Então, eu sou o Otávio. Ano passado eu fiz essa palestra. Já começou a gravar? Já. Otávio, assim, tanto slide como esse vídeo, você vai disponibilizar como é que é? Isso, isso, claro. Somos hackers, né? É. Então, na verdade, esse é o meu canal, não dá pra ver, mas eu chamo ele de Dois Carneiros. E a palestra tá aqui já, se vocês quiserem baixar, se estiverem com a internet aí, tá no GitHub. Na verdade, essas palestras, tudo que eu faço, eu já largo lá no GitHub, né? O meu login lá no GitHub é o Carneiro. E aí tem as apresentações. Então, esse slide eu acho que eu falo assim, primeiro uma palavra dos patrocinadores. Esse é o meu canal, a gente tem, acho que tem uns dois ou três anos que eu tô fazendo isso aí. Comecei sozinho, então ele era um carneiro, porque eu sou o Otávio Carneiro, e na verdade essa história era assim, né? Eu queria registrar um blog lá, o Carneiro, que aí fica parecendo um jornal, né? Porque é o de Otávio ao mesmo tempo também, eu sou o Otávio Carneiro. Então, o Carneiro, né? E aí você, que nem a tarde, né? É sempre com um artigo mesmo a palavra, né? E ia fazer um blog assim, o Carneiro. Aí o Carneiro já tinha, né? Falei, ah, então, você é mais humilde, né? Eu sou só mais um, né? Porque eu tenho um Carneiro. Eu sou mais um Carneiro. E aí minha filha começou a gostar e tal, e ela, na época, acho que sei lá, com quatro ou cinco anos, já queria participar dos vídeos comigo. Aí ela juntou comigo e falou assim, ah, então agora somos dois Carneiros, né? E no fim, assim, ela acabou tomando conta, assim, né? Você vê que tem uns vídeos aqui que são só dela, assim, né? Eu já nem ajudo mais, assim, eu só edito depois e publico, censuro, né? É uma coisa que eu acho que não é apropriada e publico, né? A gente, então, em dois anos aí, a gente juntou aí 89 vídeos. A maioria foi coisa da impressora aí, essa minha luta eterna aí. Mais de um evento fazendo isso aí. Nesse tempo a gente juntou aí. Agora tô com 584 inscritos. Espero com mais uns 10. Isso dá 69 mil visualizações. Cadê? É do YouTube ou do GitHub? No YouTube, isso tudo no YouTube, né? O YouTube, eu acho que ele tem uma vanity URL, então é uma coisa de... Mas eu acho que assim, se você entrar youtube.com barra c de canal, barra dois Carneiros, você cai nele. Mas se procurar dois Carneiros, uma hora você acha, deve ser o décimo, tá? Não, não. Não, não. É... Ou você procurar um desses vídeos aí, uma dessas tretas que a gente inventa, vocês vão acabar achando. É... Aí o pessoal gosta de me perguntar assim, ah, e isso aí em grana, o que que quer dizer? Não. Pra mim, por enquanto, nada. Por quê? Se a gente tiver pelo menos... Se a gente tiver pelo menos uns 10 mil inscritos, não... É... Não sei, mas essa é uma métrica boa. A gente tá falando que com 10 mil... Pelo menos uns 10 mil inscritos, você precisa pro começar a ganhar dinheiro. É... Eu vi um vídeo esses dias de um cara falando que... Ele tinha um milhão de visualizações. Então, isso representou pra ele, em três meses lá, ele tinha chegado, tinha montado dois mil e quinhentos reais. Então, é assim, eu acho que é... Ainda é baixo pra... Assim, eu nem ligo o negócio de propaganda assim, né? Porque... Eles contam que a cada... Eu me esqueci a média, mas é um número absurdo. Tipo, a cada 10 mil visualizações umas 20 pessoas clicam e umas 5 compram. Ah, tá. E aí, você só vai monetizar as modésticas? Eu não sei... Não, aí eles fazem... Aí, nessa média, eles tiram o valor pra pagar o que tu vai pra pagar. Ah, entendi. Tá bom, tá bom. É nessa média. É... Então, dá nada. É assim... Vocês não precisam ficar milionários aqui... Não é assim... Ainda não é agora. Talvez daqui mais uns 10... Talvez. Tem que fazer muito melhor coisa. Demora, é. Demora. E aí, assim... E pensando nisso, assim... Eu acho que... De início, não vale a pena você ativar a monetização. Lá que você vai botar o cara pra assistir mais propaganda do que o seu canal, assim. Então, assim... Se você não vai ganhar um grana considerável aí, que vai... Pelo menos pagar a tua internet em casa aí, cara, né? Então, sei lá. E o contrato em outra sociedade envolvido? É... Vamos lá. Então... O que que eu tô usando lá? Ano passado, quando eu fiz o FliSol... É... Eu propus como oficina... Eu tava até comentando isso antes aqui... É... Eu propus como oficina, pensando assim... Ah, vai ter uns 10 caras com notebook... E aí a gente... Vai dar pra... Reagilizar aquilo. No fim, vieram 80 pessoas... Nenhuma tinha notebook... Não tinha projetor... Aí eu... Fiquei desenhando as telas tudo no quadro, assim... Foi uma loucura, mas foi muito boa, assim, né? Pra gente... Conversar sobre essas coisas. Que é assim... Sempre... É interessante. E na época eu tava usando o OpenShot. É... O que que é o OpenShot? O OpenShot... É uma das... Três opções principais que eu destaquei aqui... De software... Pra edição de vídeo. Por quê? Como é que eles funcionam? Por que que tem aquele MLT ali no meio? O MLT... Ele é um... Vamos dizer... Um framework... Um arcabouço... Não sei como é que eu traduziria um framework. É um programa que ele... Ele pega... Um arquivo que descreve... Um vídeo... E ele... É... É... Renderiza... É... O trabalho sujo todo quem faz o MLT. Esses caras aqui... Eles são interfaces gráficas pro MLT. Vamos colocar assim. É... Então o que que ele faz? Você... Se você montar um arquivo bonitinho assim, ó... Tal vídeo entra em tal minuto... Tem uma transição assim, não sei o que... Ele tem o formato dele... E você joga isso pra ele... E puf... Sai com o vídeo do outro lado. É... Ele é muito legal assim, né? Funciona muito bem... Só que ele não tem interface gráfica nenhuma... Então... Tem esses outros softwares pra nos ajudar. No passado eu tava usando OpenShot... Mas a comunidade dele... Não é muito ativa assim... É... Os caras até tentam, tá? Mas o mantenedor... Ele é meio difícil assim... Pra aceitar... Request e tal... Assim... Eu mesmo... Eu registrei um bug... Sei lá... Um ano e meio também... Acho que foi quando eu comecei a fazer impressora também... É... Eu registrei um bug lá... Que... Ele tinha que me incomodar pra caramba... E... Até hoje eu tô tentando convencer o cara... Que o bug existe assim... Sabe... Não conseguia assim... Avançar muito... Então é uma comunidade que... O software tem evoluído pouco... O que que eu tô usando hoje? Hoje eu tô usando o Kdenlive... O Kdenlive eu gosto muito... Vocês vão ver... A gente vai abrir ele aqui... E eu vou mostrar mais ou menos... Como é que é meu esquema de trabalho... Como é que a gente brinca com ele... E... Eu acho que é a melhor opção que a gente tem até hoje... No Ubuntu... Eu tenho um Ubuntu instalado lá em casa... E eu acho que... No Ubuntu... A versão que tá no repositório do Ubuntu... Também tem uns bugzinhos... Não me atrapalha assim... Não me impede de fazer vídeo... Como o OpenShot... Ficava no meu teste... Vai ter uns bugzinhos... Eu prefiro a versão dele... Que tava usando no Devon... Que é essa aí... Que eu vou mostrar... No Devon 8... Sim, calma... Só pra... Sim, sim, sim... Só pra... Sim, sim... Por que que... Eu vou falar bem do Shotcut e eu tô usando o cadenhar... O Shotcut... Ele é um software... Os três fazem a mesma coisa assim... Você pega... Coloca o vídeo... Corta o vídeo... Coloca um atrás do outro... Bota um efeito especial... Uma musiquinha... Tudo serve pra mesma coisa... Mas por que que o... O Shotcut... É... Tá em vantagem... Estará em vantagem daqui um pouco... Porque os caras que... Desenvolveram o MLT... É que estão por trás do OpenShot... Ou do Shotcut, desculpa... Então assim... É... Na verdade assim... Os caras que melhor conhecem o MLT... É que estão fazendo a próxima interface gráfica... Que eu acho que vai ser a principal... E que vai ficar muito bom assim... Hoje já está? Ainda não... Porque os caras estão começando assim... Esse é um projeto de seis meses atrás... Assim... Ele tá muito embrionário ainda... Mas já tem coisas muito bacanas... Tem uma coisa que eu não consigo fazer em outros assim... De um jeito fácil... E que eu faço assim... Com ele... É... Estabilizar vídeo... Como você estabilizar vídeo? Vou mostrar um exemplo... É uma boa pergunta... Eu trouxe um exemplo... É... Nem tinha pensado em mostrar ele não... Mas eu acho que... É um assunto massa assim... Para quem brinca com vídeo... Que é o seguinte... Você... Tá filmando... Se você filmar qualquer coisa usando a sua mão... Pode ter certeza que você vai tremer assim... É... Eu tenho um que tem os três aqui... Acho que é esse... É... Não sei se eu vou conseguir... Ah... Tá aqui ó... Então assim... Esse é o original, tá? Ele... É... Vou ter que ficar apertando 1.000 vezes aqui... Para ele começar de novo... E fazer isso aqui... É... Mas... Eu vou explicar primeiro... Depois eu dou o play... Só que eu peguei a câmera... Essa daqui mesmo... Peguei ela aqui... Fui fazendo assim ó... Entrando nessa salinha... Que por acaso é o Calambo... Prazer... Calambo... É... E aí assim... É só isso aqui... Só que vocês vão reparar que assim... Nesse... Nesse vídeo daqui... No original... Você consegue ver que a câmera faz assim... E ao mesmo tempo... Ela... Ela recebe a vibração que vem dos meus passos... É... Nesse daqui... Que já é feito... Automaticamente... Pelo shotcut assim... Que... Cara... Em dois ou três cliques eu fiz... Ele estabilizou... Você não vê mais o... O... Mas você... Percebe ela fazendo assim ó... Então parece que você tá num navio assim... É meio esquisito... É... E no outro... Esse outro aqui... Eu vou dizer já onde eu fiz... Que eu não quero estragar a surpresa... Mas deixa eu ver se eu consigo... Quem mais tiver de ser... Eu consigo fazer ela ficar em loop? Não... Não... A gente faz três vezes... Tá vendo aqui... Aqui... Esse primeiro... A gente... Vibra muito... Tá vendo ó... Ele fica assim... E ainda fica assim... E... Tem ali ó... Tem ali ó... Tem aqui um... Esse... É... Ah... Beleza... É... Então esse aqui... Ele... Além de bêbado... Ainda tá meio desestabilizado... Esse aqui ó... Parece que ele tá só num navio né... Mas não tá bêbado... É... Ele faz assim ó... Vocês também né... Eu faço assim... Isso aqui ó... E esse aqui... É... Não... Acho que esse daí é o que tá... Só balançando... É... Desculpa... É... 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 Não... Eu acho que eu peguei errado... Eu peguei errado... Eu lembro dele... Ah aqui ó... Desculpa... Esse aqui ó... Esse aqui ó... É... É... Deve tá tentando abrir aqui... O outro já aberto... E ficou louco... Nossa... Aqui... Se eu abrir isso aqui... Será que ele não apareceu... Se eu diminuir assim ele faz? Aí já tá... Beleza... É... Então vamos lá... Aqui ó... É o original... Aqui é o Blender... E aqui é o Shotcut... Dá pra editar vídeo no Blender... Hã? Dá pra editar vídeo no Blender... Ah... Isso é legal pra caramba assim... Acho que isso... É uma coisa que se você tem um processo maduro assim... Você consegue fazer maravilhas no Blender... Então assim... É... Esse aqui tem mais essa cara de navio né... Vocês estavam certos aí... Esse ele fica madêbado... Esse aqui ele... Só faz assim né... Ele... Balança mas não cai... E aqui ele... Ele foca aqui atrás... Se você ficar olhando pra esse quadrinho aqui ó... Você vê que ele quase não se mexe né... Porque eu não botei 100% também de rigidez no negócio né... Você pode... Você pode tunar o negócio... É... Quanto de estabilização você vai dar... É... Então assim... Hoje não vamos falar de Blender... Porque é muito difícil... O processo é... 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 É complexo assim... O que que eu recomendo... O Blender é bom pra fazer jogo... Pra fazer efeito especial... Pra fazer 3D... Inclusive pra editar vídeo... Então assim... Se você já... Já começou a mexer com o Blender... Pra fazer alguma dessas outras coisas... Modelagem 3D... Ah... Você tem impressora 3D... Quer fazer um negócio... Começa a usar o Blender... Porque... Ele vai... Ele é uma ferramenta... É uma plataforma que você consegue ir muito longe... Você vai fazer muita coisa com ele... Inclusive estabilizar vídeo... E fazer coisas bacanas assim... Só que eu acho que pra quem tá entrando... Não dá... Ele é muito difícil assim... Pra você... Selecionar o objeto... Ah... Você vai clicar com o esquerdo... Não... Você clica com o direito... Ele tem várias coisas que você tem que trabalhar na sua cabeça... Antes de você... Começar a usar o cargo... Ele é... Ele é meio complexo... É... Então não vamos falar dele hoje... Tá... Numa próxima né... Assim... Não vou prometer também... Porque toda vez que eu prometo eu me lasco... Mas... Mas eu acho que... Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer mais do Blender... Eu recomendo que... Eu acho que ele dá um nível profissional... Você tem algum site... Algum tutorial que você indica? De Blender especificamente? Não... Assim... Já assisti muitas... Eu gosto... Depois de fazer aquele... Depois de fazer aquele boneco de biscoito... O restante que o Dio só parece tutorial... É... Então tem... Tem um CGCook... Você falou em boneco de biscoito... E me ajudou a lembrar... Eu acho que é um canal que é legal... Assim... Fala dessas coisas... É... Não sei... Um dia vocês... Bota um comentário lá no meu blog... Que eu gasto uns links... E coloco lá... Porque eu já vi várias coisas interessantes... Mas sempre de vários sites diferentes... Assim... Não tem um preferível ainda não... Isso é difícil mesmo né... Assim... Às vezes você tá procurando uma técnica específica... E... Sei lá... Você não acha tudo no mesmo lugar... Vou dar um mouse aqui... Se eu precisar um pouco mais... É... Então... Vamos voltar aqui... Tá então... Então... Aquela estabilização no Shotcut cara... Uns dois ou três cliques você faz... Super legal... Achei muito legal... Em compensação pra você fazer todo o resto da edição... Você vai sofrer... Então... Aquele vídeozinho que você vê aqui... Eu... Eu... Quebrei... Três estrinhos de vídeo né... Assim... São três vídeozinhos que eu juntei em um só... Pra fazer aquilo ali... No Cadê Live eu faço de olho fechado já... Porque eu já tô acostumado assim... No Shotcut eu ainda sofro um pouco... Eu acho que ele ainda não tá maduro desse tanto no mesmo mouse... Mas ele já... Já... Eu acho ele muito promissor... Vocês podem começar do zero assim... Não sabe nenhum... Talvez fosse no caso de... Partiu... Ok... Então ó... Que que dá pra fazer com esse bicho... Vamos falar principalmente de Cadê Live tá... Pra quem chegou agora... É... Falei que ano passado eu falei de... Open Shot... Mas hoje em dia não tô usando... Porque ele é devagar pra resolver bug... Hoje estou usando Cadê Live... E se eu fizer isso aqui ano que vem... Eu provavelmente vou trazer no Shotcut... Mas hoje estamos falando de Cadê Live... E pra mostrar mais ou menos... Como é que é o fluxo de trabalho e tudo mais... Eu trouxe esse filme que a gente produziu... No canal do Hacker Fluke... Que é... Tretas de Hackerspace... Eu não sei... Provavelmente eu vou ter que dar bastante explicação sobre isso... Por que que é treta e tal... Mas... Vou deixar vocês assistirem primeiro... E aí a gente conversa em seguida... Ele é tosto mesmo... Não é porque a gente acusa... São três minutinhos... Não tem estabilização nenhuma, tá? Porque eu ainda não sabia... Mas reparem nos efeitos... As coisas que vocês querem saber... Depois vocês vão perguntar em seguida... Então... Veja só... Hã... Nossa, que água quente... Pô... Caralho... Que água quente... Pô... Pô... Pé... 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 Esse é o Everton do colega, não é? E se a gente passa essa caixinha? Viu que ali tinha uma imagem? Aqui tem outra... Isso daqui é stop motion, né? Vamos mostrar bem a caixinha aí... Doze mil reais... Aí tem outro efeito especial, né? É claro, mas é um corte seco, mas tem essa caixinha. Vamos falar desse já já. Acabou, acabou. Boa! Esse já deve ir. Bacana, pá! Quer alguma coisa aqui dentro? É... É... Certo? Né... É... Certo? É... O que é isso que eu quero falar? É que eu gostaria que eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria que eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de fazer isso. Nos vídeos tanto que eu faço para o meu canal quanto para o canal do canal, vocês sempre vão ver essa mensagem aqui, que a gente sempre faz com o software livre, no caso aí também leve, cadê lá, aqui em Bixby. A gente se orgulha disso, que eu acho que é bacana. E aí vem os créditos, cara. E aí, o que vocês viram ali que vocês gostariam de fazer em casa? E a interface do Cadê de Gini, ela é mais suscetível do que a do Blender? Sim, não. O Blender é loucura, assim, não é para a gente. O Blender é mais para efeitos, né? Mais coisa que o Blender. É, estava falando para os meninos, se você já começou a brincar com 3D ou com efeitos especiais e tal, vai com fé, vai com medo. Mas se você quer só fazer uma edição pequena, e você vê que aqui tem até bastante coisas, assim, até mais avançadas aqui, mas não precisa, cara, de um software mais avançado não. O Cadê de Live, o projeto inteiro está aqui, tá? Se tiver uma cena específica sobre as quais vocês têm a conversa. Vamos ver o que fica lá no ar. Vamos lá, o balãozinho. Então, ó, essa aqui é a interface do Cadê de Live. O que a gente tem aqui? Dá uma visão geral primeiro, né? E aí a gente chega lá naquele balãozinho. Não vou conseguir mexer, porque... Não sei. Acho que é a resolução, sei lá, alguma coisa. O que tem aqui? Aqui tem os arquivos todos que eu estou usando. Então, entram clipes de vídeo, imagens. E também clipes de áudio, né? Vocês veem que tem bastante musiquinha aqui. Se eu tiver um clipe grande e quiser... Cortar, você coloca ele aqui, traz pra cá, corta ele aqui e render isso. Ele vira dois arquivos lá? Sim, sim. Você pode fazer... Aqui não. Ele fica aqui, você recorta o clipe e duplica. Vou mostrar... De todos os formatos de vídeo? Eu nunca tive problema com nenhum, assim, né? Vocês veem, eu brinco com essa Sony Action ali e ela faz um arquivo .mov. Já brinquei com uma DSLR, assim, uma Nikon 1D3200, né? Uma câmera dessas grandes, sempre profissional. O arquivo que eu dei, eu entrou numa boa também, nunca tive problema. Já filmei coisa com o celular e foi numa boa. Uma GoPro também, botei, não deu nada, assim, não deu diferença nenhuma. A gente arruma alguém que fez um software que faz arquivo que se não... É, você pode arrumar, vai ser uma xingue, mas aí eu acho que você não vai querer usar. O problema é, assim, o cara, quando ele não segue o padrão, fica difícil, assim, né? Mas hoje em dia, cara, tá muito estabelecido, assim. Houve um tempo que a gente brigava com essas coisinhas, né? O DVX e XVIDE e não sei o quê. O YouTube, quando você sobe vídeo lá, ele tem umas recomendações de... Como é que você configura pra você subir, é... H264, não sei o quê. Eu nem sei, cara, eu deixo o padrão aqui e ele tem aceitado. Não reclamou depois de eu invento a vida, né? Não parece que a Vang vai querer inventar a moda, né? É... Então, é o seguinte. É... Então, quase todos os programas são iguais, tá? Assim, é... Eles têm os clipes aqui que eu arrasto pra uma linha do tempo, quase todos vão ser assim, né? É... E aí eu posso adicionar efeitos ou uma transição. Vou mostrar já, tipo, esse composto é uma transição. Uma balãozinha aqui, ó. Queria ver? É... Esse aqui, ó, a ideia é um... Vamos lá, ver o clipe. É... O clipe na árvore de projeto, ele corre pra cá, né? Eu posso ver só o clipe, tá vendo? Só o clipe, ele é só isso aqui, tá vendo? E aí eu sobrepus ele ao vídeo com uma transição composta. É... E aí depois aqui eu já troquei por outro clipe. Ali, ó... Uma prévia, né? Do projeto. Você pode ver a prévia do projeto ou só do clipe que você tá aplicado, né? Então, aqui eu vou só... Lembra muito o After Effects, né? Naquela... É... Uma transição, alguma coisa. Isso, é... Você... Esses programas são quase todos iguais. Você vê pouca diferença. É... E aí como é que funciona? Certamente. Vou pegando aqui e vou adicionando aqui. Eu já vi... Um vídeo uma vez, o cara perguntando... Ah, como é que se organiza o arquivo na pasta? Eu não organizo, né? Toma jeito. Até tento, assim. Às vezes dá, mas... É... Eu comecei a fazer, assim... As imagens estáticas, pelo menos, já estão separadas aqui. E o... Os áudios eu guardei aqui, mas principalmente porque eu queria dar crédito depois, né? Assim... É... Na verdade, assim, a maioria das vezes eu procuro... Vocês podem entrar nesse freesound.org, né? Outra dica que eu dou, se vocês quiserem procurar uma musiquinha. Todas essas musiquinhas que estão nesse vídeo vieram desse freesound. Eu não gravei nada por minha conta, não. É... Inclusive, a opçãozinha de mágica e de não sei quem. Todos os efeitos sonoros vieram desse freesound.org. Eu gosto dele ser... Se você se logar lá, você pode ir criando bookmarks, né? Você faz uns atalhos, assim. Você guarda as suas favoritas e aí você... Depois se reaproveita, né? Então... E... Ou, assim... O acervo é gigantesco, né? Então, você tá lá procurando uma música específica pra esse projeto, né? Eu queria uma música alegre, né? Eu queria outra triste pra quando eu viajo lá dentro. E... Às vezes você tá escutando e você fala assim... Puta, isso aqui, ó... É bacana, mas... Pra esse projeto não é. Então, você guarda lá no seu bookmark e... Deixa ela lá, né? Assim, e fala assim... Olha, isso é uma coisa que ela fazia. E deixa pra depois. É... Eu separei até umas coisas, assim... O... Isso aqui são as fotos do... Primeiro encangulado que a gente fez aquele... É... Stop Motion. Mas eu... Assim, você vê que eu não tenho tanta preocupação de organizar, aí dá certo. Você sai do outro lado. Esse... Já que você falou no assunto do Stop Motion. Você faz ele com o quê? Frame? É foto? Frame a frame? É, isso. Vamos... Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aliás, podia fazer de novo. Deixa eu pegar aqui. É... Sei lá... Ele tá metendo o 2015 aqui. Vou botar aqui o 2016. É... Falei só. Não consegui, né? Isso. Tá bom. Ok. E aí ele vai... Então, isso que eu falei das configurações padrão dele, assim... Tem funcionado pra mim, tá? E depois, na hora de renderizar também, nunca me preocupei. Tá bom. É... Aí que que eu faço aqui? Eu venho aqui, ó. Eu faço um novo clipe de apresentação de slide. O nome é estranho pra caramba. Mas... O que ele quer dizer é que... Se eu pegar aqui... É... Vou voltar ali naquele meu... Das tretas. Então, ali era o din-din, né? É... Esse 1500 é porque eu... Eu reescalei ele, né? Eu diminui o tamanho dele pra 1500 pico. E aí eu digo assim... Ah, eu quero essa sequência que tá nessa pasta. Qual o tamanho do quadro? Aí... Ali, eu acho que eu usei dois frames. Isso é o quê? Hora, minuto, segundo e frames, né? Então, se eu tenho 30 frames por segundo, aqui eu vou... Contar dois frames. Poderia ser um, mas... Dois acho que dá um tempo bom aqui. Aí se você fizer... Ele... A máquina não tá dando conta aí, sei lá. É... Mas... Eu vou renderizar primeiro. É... Na hora que eu renderizar ele vai parecer bonitinho, assim. Talvez na linha do tempo do projeto. Até porque eu tô com o outro aberto usando memória pra canão. Ele... Ah, mas aqui ele até faz, tá vendo? O... O Caneleve, ele tem uma performance bacana, assim. Eu... Nunca tive muito problema com ele, não. Quer ver? Vamos voltar no outro projeto. Se eu voltar aqui, ó. Porque isso é uma coisa que é interessante, né? Assim... Esses programas são muito pesados, assim. Eles exigem... Um... Uma performance pesada da máquina, assim. Mas... Dos 80 vídeos que vocês viram lá que tem no meu canal... É... Comprei uma máquina... Sei lá... Tem dois meses, assim. Então todos os anteriores, então 70 e poucos... Foram feitos no i5 lá em casa com 4GB de RAM. Assim... Não é uma super máquina. Não tem placa de vídeo. Placa de vídeo integrada dele lá. Deu conta de tudo. E fazendo tudo isso aqui que eu tô fazendo aqui. Aqui é um i7 com 8GB. É... É... Até ele tá dando... Ah, os slides estão aqui, tá? Ele dá uma engasgada, tá vendo aqui, ó? Mas depois que ele render, ele dá até comendo. Porque a resolução da imagem também tá alta. Acho que eu consigo... Descer... Aqui... É... O... Ah, não. Aqui eu tô com coisa fora da tela. Então, assim. O que que são as faixas que a gente tem aqui? É... Depois se eu tiver esquecido a pergunta, eu disse... Me bota aqui. Então, cadê aquele cara daqui? Daqui, tá? Então, ó. Aqui, isso é um clipe de apresentação de slide. Consigo abrir? Não. Consigo ver que ele tem 3 segundos e 22 frames, né? Então, assim. 3 segundos e 22 frames. Então, quase 4 segundos. E... Como é que eu fiz? Eu criei ele daquele jeito, né? Vim aqui e criei um clipe de apresentação de slide. Mas vocês veem que aqui eu não tenho lá muita opção, né? Assim. Eu fiz ali... Com X frames. Ou com X tamanho. Se não ficar bom, eu tenho que ir lá e fazer ele de novo, tá? Num edito. Então, essa é uma limitação aí do Cadem Live. No OpenShot... É... No OpenShot... Isso. No OpenShot, ele tem um pouco melhor isso daí. Você insere... Você não insere como uma apresentação de slides. Você insere como uma trilha... Uma sequência de imagens mesmo, né? Você fala pra mim, isso é uma sequência de imagens. E você consegue ir tornando essa configuração, assim, em 5 segundos. Aí, ah, não gostei, 2, 1 e tal. Só que ele tem uma limitação, que é um bug chatinho que eu falei que eu registrei 2 anos atrás. Que é... Que é... Se você pega um arquivo... Se você olhar o meu arquivo aqui... Olha lá. Meus arquivos são tudo assim, ó. DSC 5.775. 5.702... Ele se embanana com uma coisa besta, que é... Se tiver um número no nome do arquivo maior do que 100, ele não funciona. É... É um bug tão besta, assim... E deve ser um código tão bobo no repositório pra resolver. Que é o que ninguém fala assim, cara... Se nem esses bugzinhos bestos, cara, vão tratar... Deixa pra lá. Vou olhar outra coisa e comecei a olhar pro Kdenlive. É... Então... Mas isso é de preferência... Isso, como eu falei, né? O... O Kdenlive... No... No Ubuntu... Funciona de um jeito. No Debian funciona melhor. Isso é muito pessoal também. Às vezes, sei lá... Na sua máquina, você tem uns drivers que são melhores e vai rodar melhor. Experimenta, né? Assim, acho que o bom do software livre também é esse, assim, né? Você não tá preso pra ninguém, né? Instala todos ali. Instala o Blender e vê, né? Pô, será que eu dou conta do Blender? Pô, de repente você dá conta. Vai lá. É... Porque tem jeito de fazer sim. É... Como é que a gente faz isso aqui? Então... Eu criei... É... Se perguntar... Ah, você faz quadro a quadro? Como é que a gente fez? Eu peguei aquela caixinha, né? Coloquei a caixinha aqui. Aí vim com a câmera no tripé. Você vê que ele nem tá muito no tripé, não. Porque... Se você olhar, ele tremula pra caramba. Se eu já tivesse aprendido a estabilizar, como eu mostrei pra vocês, de repente eu tinha estabilizado. A caixinha vem, faz assim, faz assim, corre pra cá, corre pra lá. Porque a gente não foi tão cuidadoso. Mas na verdade, em nada, nesse vídeo a gente foi cuidadoso. Quer dizer que a gente não mirou na produção hollywoodiana, né? A gente foi na diversão, né? Eu acho que a manha dos hackerspaces é essa mesmo, assim. O... O processo é que é o interessante, né? O resultado é o de menos, né? Então essa que é meio que a linha que a gente fez. Então como é que a gente fez, né? Tá vendo que... Tá aqui, a gente botou a caixinha aqui. E aí... A gente fez ao contrário. Ainda bem que ela tá cheia assim, né? Então... Eu meio que tinha uma noção de como é que eu queria que ela... Aparecesse quando ela tivesse cheia. É que eu queria que ela... Parecesse que tava transbordando, assim, né? Não ficar aquele trem, assim... Um monte de dinheiro com cortadinho no fundo. Ia parecer que é muito mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Obrigado. É... Então eu queria ela assim, transbordando. Então como é que a gente fez? Transbordamos o dinheiro, botamos o tripé aqui, aí tiramos a nota. Aí tiramos a foto. Nesse caso aí, a gente tá usando uma câmera dessas reflex, né? Talvez eu tenha um vídeo aqui, nos making-offs, dentro da nossa pasta de um monte de coisas. Talvez eu tenha um vídeo que a gente apareça com a câmera aí em segundo plano, sem querer ou por querer. Mas a gente tem... Pra ver se vocês conseguirem ver qual que é a câmera que a gente tá usando. Mas era uma dessas semiprofissionais. Acho que não tem nenhum que faço, não. Mas... Que o canal normal faria isso? Faria como? Essa bicha aqui eu gosto de fazer isso. É... Ela... Mas ela tem um dispositivo... É... Tipo... A funcionalidade de time-lapse. Né? Assim... Não sei se vocês já sabem o que que é time-lapse. É o... É o... Lápso temporal, né? Não sei se vocês já viram o vídeo que... As nuvens passam voando, assim, correndo, assim. Não, mas você assiste série de TV, sempre tem, assim, uma nuvem que passa voando, né? Ou... E você programa a câmera pra tirar foto de tempo em tempo, né? É isso. Aí você faz a cada 5 segundos. Assim, qualquer câmera que... Que... Antigamente, né? Assim, quando a gente brincava com VHS, né? Quem tinha videocassete... Tem alguns... Vocês nem sabem o que que é videocassete. Eu não sei o nome agora, mas tem alguns programas pra fazer stop motion que você aperta e tira uma foto. É... 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 Eu já fiz. Quando eu era criança, a gente tinha uns bonequinhos comandos em ação, assim... Eu era brincote comandos em ação. Os meninos aqui não sabem nem o que que é. Mas... Tinha uns bonequinhos, assim, sei lá, vocês podem pensar em Power Rangers, sei lá, alguma coisa da época de vocês. Mas a gente tinha os bonequinhos, você vinha com a câmera de videocassete mesmo, você filmava e parava, filmava e parava, filmava e parava. Você pode fazer isso com qualquer câmera, assim, né? Até com o celular. E a gente fez isso, assim, né? Na verdade, a gente parou a câmera aqui. Só que no caso, como a gente já tava filmando com uma máquina que é mais fotográfica de várias coisas, né? Seria o equivalente a eu filmar com essa aqui, né? Assim... Eu tô usando ela na função filme, né? Mas eu posso mudar pra função câmera e foto e fala... Aí a gente foi tirando dinheiro e tirando foto, foi tirando dinheiro e tirando foto. O resultado final desse tanto de foto, assim, né? Então você vê que tem umas três páginas que eu chamei de DIN, que é DIN DIN, né? E 1500 é a resolução. Mas no fim, ó, eu comecei com ela cheia e acabei com ela vazia, né? É... Isso é outra limitação que eu achei no Kdenlive, que depois vocês podem encarar lá, que é assim... Como é que eu reverto isso? Nunca dei lá, mas eu não achei jeito fácil. Mas tem uma pergunta que surgiu ano passado, né? Na sua oficina... Pô, e se eu quiser filmar pra frente e virar pra trás? Cara, eu não achei esse filtro... Deve ter uma transição, uma composição, que eu não explorei o suficiente. E não faz... No After 3, tem um reverso... Tem, tem, tem... É capaz de ter e eu não procurei o suficiente, por quê? Porque... Eu sou o problema... Olha o foguinho aí, ó. Seu amigo tava te esperando aí, pô. Assim, eu sou programador, né? Então, pra mim, assim... Eu vi isso aqui e falei, tá invertido? Ah, eu fiz dois comandinhos no shell aqui, cara. Fiz um for, fiz um loop, peguei só esse pedaço aqui, botei 10 menos dele e dei pro nome do arquivo, né? Então... Pra mim, assim, achei que foi... Ah, não vou nem me preocupar, né? Então, se eu olhar esse aqui, ó... Na verdade, esses 4.228... Com certeza vai ser... 5.700... 10.000 menos 5.762, né? Eu só peguei e renomiei os arquivos todos e joguei lá e... Mas assim, você não se aperta, né? Se você tiver outras ferramentas, você vai com fé, né? Mesma coisa aquele caso do... Da estabilização, né? Assim, o programa onde eu estabilizei o vídeo, não fazia... Cara, eu renderizo um dele, jogo no outro e vambora, né? Assim, acho que se eu... Assim, a minha ideia aqui, mais com vocês, é que assim... Saber que existem as ferramentas é que dá pra fazer, cara. Que eu acho que quando você sabe o que dá pra fazer, você... Se vira e acha o jeito, né? É... Cadê lá que tem suporte a plugins, né? Plugins? É, ó... Igual se você tá falando de estabilizar imagens, poderia ter um plugin que faz isso, né? Um plugin live, um plugin... Sim, sim, sim... Ó... Tenho quase certeza que sim, mas nunca nem tentei instalar. Então assim, não vou afirmar categoricamente, mas assim... É... Se eu quiser adicionar um efeito, né? Que eu tenho uma lista de efeitos aqui, né? É capaz até da gente achar aqui, ó... Inverter o vídeo, né? Sei lá... Mas assim, você pode fazer correção de lente... Virar o vídeo assim, né? E tal, e... Tem um que eu uso de vez em quando que é de movimento, você fala assim, ó... Speed... E tem uns personalizados que é assim, ó... Você pega um desse aqui, você tunou ele direitinho, assim... Botou todas as configurações do jeitinho que você quer... Aí você vai incluir o mesmo efeito em outro... Você fala, cara, vamos configurar tudo de novo, não, né? Você pode salvar o efeito já tunado com outro nome e jogar aqui. Agora, se dá pra você baixar, não sei... Eu chutaria que sim, mas não tenho certeza, assim... Não sei nem se é difícil, se é fácil... Eu deixo de dever de casa pra você, mas aqui, ó... Baixar novos wipes, novos perfis de... Os wipes são isso, são transições, né? Então você pode baixar e ir direto daqui de dentro... Só pra fazer aquela figura, por exemplo, entrando da direita pra esquerda e coisa assim... Sim, sim, sim... Legal! Boa ideia! Vamos fazer aqui? Vamos fazer na hora, que eu acho que aí fica mais dinâmico, né? Tá bom! Então tem aqui... Ele tá sonhando aqui com uma geladeira transformer... É... E se a gente quisesse que essa geladeira transformer entrasse da esquerda pra direita? Tentar fazer, né? Vamos lá! Eu venho aqui e adiciono a transição... Qual? Tem que ver que as opções são tantas que a gente fica meio assim, né? É... Vamos fazer... Eu sei que o de região é legal pra fazer isso... Se eu pegar aqui, ó... Então por enquanto não vai fazer não, mas é bom... Quem fez nada, ele só demorou, né? Se eu pegar aqui, ó... Eu gosto desse de região, mas... Esse... É a transição que eu falo que fica boa no Debian... Se eu rodar lá no book lá em casa, ela fica ruim pra caramba... Estraga o vídeo... Não fala assim nada... Mas, ó... Então aqui o que você faz? Algumas dessas transições... Elas tem a própria timeline, né? Aqui eu tenho uma linha do tempo aqui, né? Que eu... Começo as coisas e acabo as coisas, né? Pra algumas transições dessas... Eu consigo... É... Descrever, assim... O que que ela deve fazer... Em pontos diferentes, né? Ela... Eu posso marcar aqui, ó... Nesse frame você vai se comportar desse jeito... E no outro frame você vai se comportar diferente... Então assim, se eu pegar aqui... Eu juro que eu vou conseguir... Aí... Aqui... Ah, certo... Eu já tenho um frame aqui, ele só me deixa apagar... Mas se eu pegar no final do vídeo... Aí eu vou criar um keyframe, né? Ele chama de keyframeable, né? Assim, você... É... Pode colocar um frame-chave, né? É... É... Eu vou botar aqui no... Vou criar um keyframe aqui no final... Então eu tô aqui, eu fiz aqui... E aí no... No keyframe do começo... Vamos voltar pro outro... Eu posso falar, ó... Quando começar, você começa... Tá lá... Aqui que eu vou fazer... Eu sei lá se eu vou conseguir fazer aí... Vai, vamos ver... Olha lá... Aí ele vem de lado, né? Ele deu um bug ali, que eu não sei quem era... Acho que eu criei um pedaço errado... Talvez eu não tenha começado no começo aqui... É, isso é outra facilidade assim... Se você achar que ele tem... Num frame ele se comportou errado... Tá vendo? Justamente, né? O primeiro frame aqui eu não tava com o outro vídeo embaixo... Então ele não sabia com quem fazer aquela transição... Né? Então eu posso vir aqui, ó... Fazer ajustes mínimos assim, né? Assim, um frame às vezes faz diferença, né? Então... E aí, assim... O nosso bug aqui no nosso vídeo era esse frame, né? Então se eu rodar agora... Aí ele vem, ó... É isso que você queria, né? Ela vindo de casa... Ou era do outro lado também... Do mesmo jeito... A gente pode fazer... Esse... Esse... Então os dois... As duas transições que eu uso mais... Não é essa... Composto e região... O composto não faz nada... Então assim... É a que eu uso sempre quando eu... Já tenho ele pronto, né? Então nesse caso aqui... A geladeira tá prontinha, tá no lugar certinho... Até porque eu já criei ela... A partir do frame da imagem... É uma coisa que eu faço muito, assim... Você vem aqui e você... Você sabe a cara que tá isso aí, né? Aí... Pô... Eu quero encaixar a geladeira aqui... Não quero que ela fique demais pra lá... Não quero que ela fique na frente dos carros... Aí o que que você faz? Você vem aqui... Clica com o direito... E fala... Extrair quadro... Aí ele vai gravar pra mim... Um arquivo PNG, ó... Com aquele quadro especificamente... Aí eu vou... Abro no GIMP... Hoje não vamos falar de GIMP também não, tá? Mas... Numa outra oportunidade... Que vocês... Leiam mais sobre o GIMP... É... Ele vai jogar isso lá... E eu desenho por cima do GIMP... Faço o que eu quero e tal... Faço o fundo transparente... E jogo ela de volta aqui na linha do tempo... E pronto, assim... Já tô usando, né? É... E o outro... Esse de região... Eu acho legal também... Quando eu quero fazer... Que às vezes eu preciso... Nesse projeto... Não... Mas assim... Vamos dizer aqui, ó... É... Eu tô com um vídeo rolando aqui embaixo... E essa imagem tá aqui em cima, né? Então... Às vezes você quer fazer... É... Uma coisa que vocês podem querer fazer muito largo... De repente seu canal, alguma coisinha... Às vezes você tem duas câmeras... E você quer... Mostrar o... O que você tá fazendo com uma... E deixar a outra pequenininha... Tipo... Picture-in-picture, né? Aquela coisinha... Você tem... É... É... Você vê a mesma cena por dois ângulos... Só que um menor que o outro... Eu gosto de usar esse... Esse... Essa transição... De região... Também... Pra fazer isso, né? E daí eu posso pegar aqui... E aí eu já falo aqui, ó... Desde o começo... O primeiro frame dela aqui, ó... E eu já posso dar o tamanho... Eu juro que pode... Aqui é o tamanho... É... Aqui, ó... Não sei se eu quiser botar 30% aqui... Ele já fica lá... E... E... Esse tipo de... De transição... É bom que você pode vir visualmente fazer, né? Como a gente fez no outro caso lá, né? Como é que eu tenho usado muito isso? É... Nos meus vídeos agora... De uns tempos pra cá, né? Assim... Alguém falou assim... Pô... Essa sua impressora aqui da Kabalun... Você podia dar o link pro próximo passo... Pra não ter que ficar procurando no YouTube depois... Eu falei... Boa ideia... É... E pro passo anterior também... Aí o passo anterior, como eu já filmei... Eu ponho o vídeo por cima... E deixo ele só do cantinho ali, né? Desse jeito, né? É... Que aí... Esse... Essa transição... Ela é perfeita pra fazer isso... Porque... Inclusive... Vou visualmente ajustando ela aqui e tal... Só que... Ela não funciona bem no Ubuntu... Pelo menos na versão que eu tenho lá em casa... Então se vocês forem fazer isso... E falarem assim... Ah, pô... A Tabi falou que era fácil... Mas... Estragou meu vídeo agora que eu gostei... Porque... O que acontece é assim... Ele aplica isso aqui... E aí tem um problema de codec... Ou tipo de arquivo... Não sei lá o que é, velho... O... O vídeo ele fica todo pixelado... Colorido assim... Ele se perde doido... Fica doido... Tradução... É... É... Eu prefiro o demo também, né? Assim... Estamos aí no Flissol, né? Ano passado tomou a treta esse negócio... Falou que não ia instalar o Ubuntu de jeito nenhum... E tal... Porque tinha... É... Mas vamos usar o demo... É melhor... Se você for usando o Ubuntu... No entanto... É... Vou matar aqui o região... E vou falar que eu vou usar aquele... Composto que não faz nada, tá? Eu nem sei se ele não faz nada... Porque ele tem tanta opção... Que ele provavelmente faz coisa pra caramba... Assim... Eu que não uso, né? Talvez até ele faça as mesmas do que o outro... E eu fico usando o outro... Mas... É... A parar e transformar... Que aí ele é mais visual também, né? Eu posso pegar e fazer aqui, ó... E aí assim... A... Ao invés de eu colocar o... O redimensionamento na transição... Eu coloco no efeito... Também dá o mesmo jeito, assim, né? Essa coisinha... Temos que... Essa função gerente... As partes das transparências... Ah... Sim... Vamos lá... Quando você faz uma... Passagem de um vídeo para o outro... E você usa... Essa função de composto... Ele faz uma feita de transparência... Ou seja... Termina com uma... Como se fosse de condição... De cima e de baixo... Do canal mapa... Tudo feito... É mesmo? Vou testar... É... Tu quer fazer alguma imagem... Que fica lá em cima... Do vídeo... Aham... Com esse composto... Que determina a porcentagem... De quando ela vai acontecer no vídeo... É... Não... E tem essa coisa de... Como é que ele vai fazer... Com Andy, Orange... Mas eu não sei... Eu acho que... Em concurso eu sempre errei esse negócio... De raciocínio lógico aqui... Tabela verdade... Andy, Orange... Eu me embanando... Mas se for útil para você... É legal... Manda bala... Para mim... Eu acho que... Não sei... Não sei se eu tenho capacidade... Mas... Podemos tentar depois... É... O que mais que tem de interessante aqui? Musiquinhas, né? Musiquinhas... São legais... Estão aqui... É... E aqui... Eu estou usando um esqueminha dele... Que é assim... Eu quero fazer um fade out da música... Eu quero que ela diminua de volume... Eu só venho e puxo ela pelo cantinho aqui... Já foi... E aí eu consigo ver... Isso é uma coisa legal também... É... Aqui é uma musiquinha triste... Lá da geladeira vazia... Vai, peraí... Se eu pegar por aqui... Eu desliguei isso... É... É... Eu consigo ver... Isso eu acho... É útil para caramba para mim quando eu estou editando, né? Assim... Porque você consegue ver o ponto em que vai dar a nota, né? Pá, né? Aí você consegue ajustar o vídeo em função de onde tu as coisas... Isso é uma coisa muito legal que no OpenShot não tinha... É... E era outra coisa que... Estava lá na lista de Features Culturas, assim, né? Junto com o meu Bang lá... Que nunca resolveu... Estava lá... Um dia eles iam fazer isso aqui... Talvez hoje eu interromper... Talvez outra pessoa tenha assumido o projeto... Talvez ele fique aberto mais o projeto... Para fazer 5 também é bastante útil, né? Oi? Quando você grava o áudio de um... Outro dispositivo... E eles usam áudio da câmera... Para você fazer 5... E esse modelo gráfico... Exatamente... Exatamente... É... É... Isso eu estava mostrando aqui quando eu cheguei... Eu vou pedir licença para filmar vocês aqui... Para mostrar um negócio... É... É... Essa câmera é uma das razões de eu ter escolhido ela também... Que ela é muito diferente da GoPro... A GoPro ela tem um microfonezinho que fica atrás e que... Fica escondido e... Assim, você nunca tem um áudio aproveitável ali... No máximo para fazer isso que você falou... Só para achar onde é que o cara está falando... Essa bicha aqui ela tem... É... É... Uma captação estéreo aqui na frente... Essa é a Sony Action, tá? Ela tem uma captação estéreo aqui na frente... E ela ainda tem aqui dentro um... Uma entrada para... Microfone externo... Então... Assim... Se... O áudio que eu tenho dela... E assim... Vocês entrarem lá no meu canal assim... Noventa por cento dos vídeos foram feitos com ela... E o áudio sempre foi direto dela, assim... Eu até hoje eu não tenho outra forma de gravação de áudio externo... Porque eu nunca precisei... Até quando eu vou filmar com outra câmera... Tipo... Quando eu vou pegar uma DSLR para fazer... Uma câmera diferente ou melhor... Eu... Eu filme essa aqui... Mesmo que o vídeo dessa eu vá descartar depois... Porque ela é uma lente... Olho de peixe e tal... Ela tem um áudio visual específico... Eu acabo usando ela para gravar o som... E aí eu aproveito o vídeo só para encaixar aqui, né? E para fazer isso que você falou... Que outra manha para isso é você... Bater palma, né? É... Para fazer o pico, né? É... Assim... A claquete nos filmes não é inútil, né? Assim... A gente meio... Making of os caras fazendo assim... A palma é a claquete de palma! Qual é o problema que você diz para a coleção de áudio? O Audacity! Mas... Mas eu tenho usado pouco, sabia? Na verdade... É... Assim... É... Audacity, não sei o que vocês falam... É... É... Tem dois efeitos que eu uso lá... Compressão e eliminação de ruído, né? É... Mas... No fim a mão de obra é tanto assim... Porque assim... Como é que é meu processo para isso, né? Eu gostaria até que ele fosse mais integrado aqui... Talvez até... A gente consiga um algum efeito aqui, né? Eu tenho umas correções de áudio aqui... Mas eu normalmente ajusto aqui dentro só... O ganho, né? Aumento o volume... Ou... É... Coloco o nudo mesmo... Mas... O que que eu uso lá? Assim... Quando eu preciso fazer isso, né? Extrair o ruído... Porque às vezes está muito ruim, né? Eu venho... Pego o clipe aqui, ó... Vamos fazer um com um aqui, ó... Eu pego esse aqui, ó... Esse aqui dá para ver que ele tem um áudiozinho... Ah, esse aqui está melhor que o áudio está mais visível aqui... Eu venho aqui... E falo aqui, ó... Dividir áudio... Aí ele gerou esse outro aqui, tá, né? Então... Esse aqui, né? É... Esse é independente... Assim... Ele está amarrado... Mas... Eu posso vir aqui e falar... Desagrupar, ó... Então eu posso vir aqui com ele e fazer ele para lá... É... Aí que que eu acabo fazendo... Não sei se é o melhor processo... Talvez outras pessoas façam o melhor... Mas... Eu pego isso aqui e renderizo só isso aqui... Com... Com... Como áudio, né? Então assim... Eu faço de um jeito que é meio burro, né? Eu vou mostrar para vocês... Porque depois até assim... De repente você tem uma dica aí... Eu venho aqui, ó... Eu dou mudo nos outros canais... É... Então eu vou dar um mudo nisso, 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 nisso... Eu marco aqui... O começo do... E aí eu posso dar um zoom aqui, né? Se eu quiser... Ter certeza que eu estou pegando o pedaço certo... Eu vou pegar aqui... Eu marco o começo... Tum... E aí ele já automaticamente já marcou o final ali... Então ele é expectativo, cara... É... E aí eu falo para ele renderizar aqui, ó... Só o áudio... Aí eu gravo esse áudio... Jogo lá no Audacity... Renderizo no Audacity... Comprimo... E volto... E aí... E aí... Chegou ainda não... É... Luzemar está me apertando aqui... Para a gente ir rapidilizar... E depois eu trago ele de volta... E tem que encaixar aqui de mim... Qual a extensão que você renderiza o seu vídeo? Ah, sim... Com o quê? Renderize MKV... Ele está ficando muito grande... Então tem que dar outro programa para ter... Sim... Depois de compactar ele... É... Que que eu estava falando... Ah... Isso foi outra coisa... Que quando eu migrei do OpenShot... O Kdenlive... Foi uma surpresa boa... O Kdenlive... Ele por padrão... Ele gerava arquivos menores... Talvez se eu estudasse... Eu descobrisse... A mesma configuração... Que eu ia ficar no outro... Mas... O Kdenlive... É... Eu jogo aqui, ó... Renderizar arquivo... E o padrão que ele está vindo aqui... É o que eu deixo... É MP4... Com H264... Que é o que o Google me pede... Lá no YouTube também... Entendeu? Luzemar... Quer dar uma palavrinha aí... Sortear o seu host? Daqui a pouco... Pessoal... Meu tempo esgotou... Vamos fazer uma última pergunta? Diga... Tá... Na questão de captura de vídeo... Fazer, transmitir e arrancar... Você lhe indica alguma... Daquelas... Portáveis... Pinnacle... Alguma coisa nesse sentido aí... Porque ela tem... Desce... Mota a câmera... Sempre profissional... Ela tem alguma coisa... Tem... Tem umas plaquinhas de captura... Assim, né... E aí... Quem vai saber... É o Faísca... O nosso amigo lá... Oi... Ei, Foguinho... Isso aí é uma pergunta com o Faísca... É... Quer saber o paquinha de captura... Ah... Eu... Assim... Não sei... Como é que eu faço? É... E aí... Ela... Ainda não fiz... Ainda não fiz... Ainda não fiz... Vou te dever... Alguém mais uma? É... Você já trabalhou algum... Vídeo usando Chroma... Que eu contatei... Ah... Boa pergunta, cara... Isso é outra coisa... Que no OpenShot... Eu acho que vocês vão fazer... Legal... É bom que eu volto pra apresentação... E eu falo pra todo mundo... Uma coisa que... Eu já falei pra vocês... Essa apresentação... Tá aqui, tá? É... É... O GitHub... Meu usuário é o carneiro... No Shotcut... Se você olhar assim, né... O... Eu tava falando mais cedo... Que o Shotcut... Ele... É minha aposta pro ano que vem... Acho que se eu vier fazer... Essa palestra... Não falei só ano que vem... Vai ser no Shotcut... O Shotcut... Ele... Nasceu agora... Ele tem uns 6 meses só... E os primeiros vídeos... Tutoriais dele... Que você procurar na internet... Já são disso, tá? De... É... Remoção de fundo, né... O Promaki... É disso que você tá falando... Cadê lá e faz isso... Ou não? Eu acho que faz... Eu acho que faz... Mas eu... Eu nunca usei... Não usei pra isso, não... É... Mas é dessas coisas que o Shotcut... Vai fazer em dois cliques... Eu acho que ele já faz... E no Cadê Larga... Eu não sei... O tempo que levaria... Porque eu nunca fiz... Então o Shotcut dá pra você... Remover... É... É... E ele... E ele tem uns ajustes... Como é o nome? Jean... O Shotcut... Ele tem uns ajustes muito legais... Que assim... Você fala o quanto que ele deve... Escorrar... O linear... De... Esfumaçar os limites... E você... Faz ajustes no canal... É isso que eu tava falando... O Shotcut poderia ser... Muito bem... Um plugin pro... Cadê Live, né... Pra dar uma... Uma extensão a mais pra ele... É... O... O... O MLT... Ele é o motor de todos esses caras... Assim, né... Então na verdade... Ele só precisa de uma interface gráfica... Assim... Como os caras... Plugaram já isso aqui... Não sei... Porque é tudo software livre... O cara não pode pegar... Trif de código desse... E jogar pra cá e tal... Acho que não... Não teria... Assim... Você pegar um... Assim... Esse cara é como se fosse um plugin dos dois, né... Então assim... Se você pegar esse cara... Empacotar nesse... E jogar dentro desse... Faz pouco sentido, entendeu? Porque... Esse aqui já tá aqui dentro... Talvez faça sentido... Pegar o código que tá aqui... Compartilhar com esse cara aqui... E os dois vão ter as mesmas funcionalidades... Não sei... Depende dos rumos do projeto... É... É... Eu... 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 Não sei... É... Não sei... Por enquanto ele é livre... É grátis... Tem pra Windows... E... Acho que tem pra Mac também... Tem pra tudo aí... Beleza? Mais alguma? Então galera... Valeu... É... Então... Isso aqui é meu site... Lá tem link pra GitHub... Pra Youtube... Pra tudo mais... O Calango... Eu tava falando com o Isaías... E eles falam assim... Ah não... Eu quero ver a sua palestra... Mas assim... Não estamos presos a este único evento... E nem vocês precisam esperar no que vem... Assim... Se vocês vão entrarem lá no calango.club... É o nosso site... Virando foguinho... Tá lá toda hora também... A gente... Pode fazer repetecos dessas coisas lá... É... Eu hoje tô bem enrolado... Com outros projetos... Mas... Até o ano passado... A gente tava... Tava fazendo o vídeo hacking... Que era... Brincar dessas coisas lá no calango... Então a gente fez um evento sobre câmeras... A gente fez outro sobre edição de vídeo... Fez outras coisas... O pessoal me cobra de... De colocar mais vídeo... Mas... No YouTube... Eu que gosto assim... De ficar brincando de editar... E tal... Eu me enrolo e fico meses aí... Entre um vídeo e outro né... No Snapchat o vídeo só dura um dia né... Então todo dia tem vídeo meu lá... Se vocês acharem que é assim... Ah pô... Eu podia explicar melhor isso aqui... Acho que no Snapchat... De repente... Vocês vão me ver com mais frequência... Opa... Deixa eu te perguntar... Uma ferramenta pra... É... Aquela... Realização de... Quatro... Tempo que meio... Tá... Que faz... Tá... Quando você vai... Negócio de movimento... Tracking de movimento... Tá... Alguma ferramenta ali... Blender... Acho que aí eu vou de Blender... Só o Blender mesmo... Camera tracking né... Sim... Camera tracking... Pra... Capturar... Captura de movimento... Eu acho que aí eu iria com o Blender mesmo... Porque daí você... Porque o Blender ele pega uma sequência de imagens assim... E ele... Coloca a câmera num ambiente 3D assim né... Então você sabe pra onde ela foi e tudo mais... Você tem muito mais controle assim... É... Eu não vejo assim... Esses... Esses programas que eu apresentei... Eles são mais simples assim... Pra uma coisa mais... Direta assim... Menos elaborada né... Eu diria assim... É... Pra essas coisas assim... Extrapolou um pouco isso... Eu acho que eu já começo aí a aprender o Blender e... É... Tá... Beleza? Ok... É assim... Se não vier ninguém... A gente continua falando... Mas... Obrigado então galera... Aplausos... 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 E aí